Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo por aqui. Hoje eu já tinha programado, né, que eu ia gravar um pouco da minha rotina de hoje pra vocês. E eu já vou começar mostrando pra vocês o que aconteceu essa madrugada. Vamos aqui, Fih? Vamos mostrar? Tadinha, tá com a boca machucada. Vou mostrar esse pouquinho. Não, senão eu tô ficando assustada. Ele caiu da beliche. Caiu muito grande, ó. Ah, é. Cortou a boca. Deixa eu te assar. Ele caiu de madrugada. Bateu a boca e cortou. O ave aqui bateu no dente, aí machucou, cortou. Não tô mostrando, não. Saiu muito sangue. É, sai muito sangue, tadinha. Graças a Deus que foi só o ave que cortou, porque... Cair a beliche não é brincadeira, né? É. Agora, com a graça de Deus, eu não vou deixar mais ele dormir a beliche depois dessa. Fica uma fena, Fih. Eu não vou deixar mais ele dormir a beliche depois dessa, né? Né? Porque não é brincadeira. Vai dormir lá naquela cama lá do ave da... Ah, tá doida, meu Deus. Olha lá, caiu, pula. Bati no meu filho, Jesus. Ah, mas, de momento, eu vou bater no ave do nada. Gente, meu Deus, eu vi nada. Nada. Maluca. Então é isso, eu vou lavar meu rosto, né? Tô quase dormindo essa noite. Vou lavar meu rosto com meus dentes. Ah, cuidado com a fã da manhã deles. Eu já comenta o café da manhã. E eles vão ter futebol hoje. Fernanda acha que ele vai jogar, mas eu acho que vai. Acho que consegue. É, é melhor não, né? Pra não bater a boca. Não, eu curti o cocô, mas eu não consigo nem meter o lá. Não, mas você fica quietinha. Eu vou ficar com eles. Eu vou ficar junto com eles. Eu vou curtir o cocô, vai. É melhor não, porque vai que alguém encosta na sua boca e machuca mais. É melhor não, né? Eu darei me bota na casa. Maluca, tem muita menina. Eu gostei um pouco de menino. Continuo de ver eu. É mesmo? Tá bom, tá bom. Daqui a pouco, sangrou bastante. Sangrou bastante a boca dele. Sangrou no chão, no quarto dele. Sangrou no banheiro. Não vou nem mostrar a casa pra vocês, que eu tenho muita coisa pra fazer. Ontem eu parei o dia todinho. Passa, filho. Ontem eu parei o dia todinho aqui na cozinha. Só cuidando de louça. Cuidei das gavetas de pano de prato, de toalha de mesa. Arrumei tudo ontem. Dei uma faxina também. Dei uma faxina também no micro-ondas e na geladeira que estavam precisando. Então ontem o dia foi aqui na cozinha. Fiquei o dia todinho. Ainda não acabei. Limpei também o fogão. Eu quero limpar, faxinar. Vamos ver se eu consigo, né? Terminar de faxinar. A máquina de lavar e aí o restante da casa, né? Então nem vou mostrar a casa pra vocês, porque eu não fiz quase nada. Só mesmo no meu quarto mesmo ontem, então. Vamos lá. Vou cuidar do café da manhã das crianças. Vou fazer um cuscuz aqui pra gente comer. Depois eu vou ensinar pra vocês a maneira que eu aprendi de fazer cuscuz no micro-ondas. Então, aí depois eu ensino pra vocês em outro vídeo que eu já tô me atrapalhada, né? Como agora que o pergando não se machucou. Então agora, né, tadinho. Vou ficar mais atenta a ele, né? Porque ele deve tá doendo, né? A boca dele. Graça a Deus que foi só o lábio, né? Não foi... Precisa quebrar o dente, sei lá. Nossa! Quando eu comecei a pegar no sono só, eu vi o estrando. Pum! E o bichinho chorando. Meu Deus santo! Graça a Deus. Graça a Deus, graça a Deus, porque só foi o lábio, né? Deixa eu ir lá. Daqui a pouco eu mostro mais alguma coisa do dia pra vocês, tá? Tá uma neblina lá fora. Não, não. Tá neblina lá fora. Não tá mais tão sol. Até ontem tava bastante sol. Hoje já tá uma neblina, um pouquinho mais fresco já. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz aqui ontem com essa almofada. Olha, tem essa almofada aqui, ó. Que ela... Conforme a gente muda os negocinhos aqui... Não tô conseguindo, olha lá. Ela desenha. Aí eu resolvi fazer uma graça, né? Fiz esse detalhezinho aqui. Eu tinha colocado a câmera pra ficar uma foto legal aqui. Só que eu não vou arriscar de colocar a câmera aqui com esse lindo que eu tenho aqui, né? Porque ele simplesmente sobe lá e derruba tudo, né? Então... Não vou arriscar. Tirei. Mas era só pra tirar uma foto, ó. Fiz uma gracinha aqui. Só pra ficar bonitinho. Olha lá. Tô fazendo a minha receita de cuscuz. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica. E quando eu pegar uma quantidade... Eu vou... Como eu vou falar? Eu vou... Não vai decidir. Eu vou... Eu vou testar algumas quantidades exatas. Porque aí eu posso passar uma quantidade exata pra vocês. De quanto que vai de cada coisa, né? Porque aí eu posso passar e vocês podem fazer em casa também. É... Eu aprendi com uma moça da minha igreja. Que ultimamente ela postou muita receita fit. E... E ela postou... Como fazer cuscuz no micro-ondas. Só que ela postou assim, numa caneca, né? Aí eu fiz e tal. Deu certo. Só que aqui uma caneca não dá pra nada, né? Não dá nem pro cheiro. Nem pra mim, nem pra todo mundo, né? Então eu falei... Quer saber? Eu vou testar fazer numa tigela maior. E deu super certo. Eu fiz, na verdade, num prato ontem. E agora eu tô fazendo na tigela. Mas aí eu vou pegar uma quantidade certa. Pra eu poder... É... Falar pra vocês, né? Quanto é que dá de... De água, de tudo. Pra conseguir fazer. Porque é facinho. Dá super certo. E... É um café da manhã. Então, gente. Olha lá. Tá vendo? Eu fiz uma tigela até um tamanho grande aqui. Razoável. E aí deu super certo. E aí o que eu fiz? Até pegar a consistência aqui. Eu acho necessária, né? Dá uma consistência de corte mesmo. Cozinha a milharina certinho. E aí eu vou colocar nos pratos pra gente. Colocar margarina. E é só comer. Ontem eu vim aqui fora com o Davi. Com a Maia. À noite. Às 10 horas da noite. Pra ver se a Maia fazia a sujeirinha dela, né? Trouxe o saquinho, tá, gente? E... E aí daqui pra cá, passou o tal do Saruê. Pelo que eu entendi, é a mesma coisa que Gambá. Mas pense num bicho que parecia um rato grande. Só viu... Aí a Maia foi atrás dele pra tentar... Né? Deixou o saco do bicho. Eu acho que ele mordeu ela. E ela deu um berro. Ó, 9 horas da manhã. Enquanto não vem pra esse tal foot, não sossega. Mas eu acho que não tem nada agora. Só os dois bonitinhos que estão aqui. A nossa visão aqui, ó. Do nosso bairro. Pessoal, tá aqui, ó. Acordando do terreno. Eu devia estar meio frustrada com a gelo. Porque veio cedo. Ele acha que todo mundo acorda cedo que nem ele. Eu parei aqui no computador agora. Pra mandar uns áudios de um grupo que eu criei. Ó, o álbum derrubou minha... Minha arte, né? Pra vocês verem que eu não tô podendo colocar nada aqui. Eu tô com medo dele que derrubar as coisas, quebrar. Então, gente. Eu criei um grupo pra ajudar quem... Quem tá iniciando no YouTube. Quem quer iniciar no YouTube, né? Quem quer ser YouTuber. Quer começar a ganhar dinheiro com isso. Então, eu criei um grupo no Telegram. Onde eu tô sempre falando um pouquinho, né? Dando algumas dicas, algumas informações. Passando a minha experiência também, né? Pra... Porque muita gente, às vezes, me pergunta, né? Ah, dá dinheiro. Ah, o que eu faço? Como eu faço? Quando eu faço? Né? E coisas assim. Então, aí eu tô simplesmente jogando áudio lá, né? Quando eu me venho as coisas na cabeça que eu acho interessante, importante, assim, passar, né? De conteúdo. Aí eu pego e falo durante o áudio, né? Geralmente, eu tô fazendo isso pela madrugada. O que eu tô sempre bocejando. Eu pensei, assim, em fazer, talvez, um... Meio que um mini curso, né? Aqui no YouTube. Mas não é o conteúdo do meu canal principal, né? E aí vocês nem vão gostar muito, né? Mas aí, por isso que eu resolvi mesmo criar só esse grupo no Telegram. Pra estar postando mesmo áudios, assim, de eu falando, de eu... De mim falando. E conversando, né? Com o pessoal que quer saber e tal. Passando as informações mais relevantes, né? Às vezes postando até print mesmo. Eu mostrei agora o meu canal aqui, ó. Tá aberto. Não precisa não enxergar. O meu canal tá aberto aqui no computador. Que eu abri só pra isso, né? Só pra mostrar pro pessoal como funcionam algumas coisas, né? Passar algumas informações. Então, eu tô fazendo isso sem intuito nenhum, tá, gente? De querer ganhar nada. É realmente por... Por ajudar. Por querer ajudar de alguma maneira. Por querer ser útil de alguma maneira. E eu vou deixar o link desse grupo aqui. Na descrição desse vídeo. Vai ser o primeiro link. Pra quem quer iniciar no YouTube. Pra quem tá iniciando no YouTube. Quiser dicas. Informações. Aí vocês só clicam lá. E me escutam. Porque eu falo. Eu falo e não é pouco. Mas eu acho que eu consigo trazer bastante conteúdo. Bastante informação. Consigo esclarecer bastante coisa, né? De todos esses anos que eu tô no YouTube. E bastante da minha experiência. Eu acho que vai ajudar. Sim, espero. Né? É o meu intuito que realmente... Auxilie o pessoal aí que tá iniciando no YouTube. E aqui tá ele. Aqui, ó. Acabou com a inchadinha, né? Falou que o nariz também sangrou um pouquinho. Não, eu não sangrou. Eu senti que eu tô no meu nariz. Sangue. Eu perdi. Tava daí, eu tô usando tudo no meu nariz. Mas... Eu senti do meu fio, gente. Ai, meu Deus. Não dorme mais naquela cama, não. Tem que ir por aqui. Quebrou osso. Não dá, mas não é lixo, né? Já era, né? Não vou deixar você dormir mais. Deus me livre. Depois desce. Minha boca... Minha boca... Ficou marcante. Ficou inchada. Mais grande. Ficou inchada, tadinha. Tira a mão, tira a mão. Mas já tá melhorando já. Deixa eu ver. Dá um cortezinho, mas já melhorou já. Já tá melhor já. Saiu. Me pega. Ai, você pode deixar. Ele quer jogar no computador, gente. Não, não, não. Não, não, não. Não. E não tem jogo mais, porque a mãe tirou. Eu quero assistir. Vou deixar ele no computador um pouquinho. Que moleque. Credo que você acabou meio molhado. Eita. Ah, molhado. Então vou deixar ele um pouquinho no computador. Vai lá. Deixar ele no computador um pouquinho, porque não vai conseguir brincar, né? Com a boca assim, tá meio ruimzinho. Então vou deixar ele no computador hoje. Aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês um truque que só o Fernando sabe. Só o Fernando sabe esse truque. Ele veio aqui e falou que... Ah, mãe, eu queria assistir. Olha onde ele está. Eu queria assistir também. Eu vou jogar aqui, ó. Aham, tá. Acredito. Olha, mãe. Manda para todo mundo aqui, ó. Tá bom. Todo mundo está no Facebook. Todo mundo está no Facebook. Ele conseguiu quebrar o controle, né, filho, da televisão lá? Não. Não, imagina. Eu ainda vi. Derrubava de... Toda hora ele derrubava aquele controle no chão. Ah, que louco, mãe. Vim aqui abaixar essa televisão. Não vou mostrar a casa pra vocês hoje, porque... Hoje a casa está uma baguncinha boa, né? Mas eu não vou cuidar da casa. Eu vou cuidar da cozinha ainda, porque eu preciso acabar, sabe? Ontem eu peguei pra fazer... Ontem eu peguei pra fazer tudo aquilo que a gente vai deixando pra depois, pra depois, pra depois, né? Então, cuidei do fogão, cuidei da geladeira, cuidei do micro-ondas. E hoje eu quero cuidar ali da minha máquina de lavar. Que, gente, desde que eu me mudei pra cá, tô falando pra vocês, né? Que eu vou cuidar da máquina de lavar, cuidar da máquina de lavar até hoje. Então hoje eu vou parar ali. Tenho que lavar os tapetes. Deixa eu explicar pra vocês o que acontece. Rarinho 4, vocês veem que tem três camas, né? Tem a cama do lado da... Do lado da janela e tem a beliche. Lá na outra casa, ó, era assim. O Fernando dormia embaixo na beliche, a Milene em cima e o Davi na cama do... Na cama que era do lado da outra parede, né? Só que aí mudamos pra cá, né? E resolvi deixar eles, cada um escolher o seu jeito, da sua maneira, né? Então o Davi resolveu dormir na cama debaixo da beliche. E o Fernando e a Miss Lene fizeram um trato aí de quando a Miss Lene estiver aqui em casa, a Miss vai dormir do lado da janela e o Fernando vai ficar na beliche. Só que aí tava muito frio aqui, muito frio. E eu tava morrendo de dó de deixar o Fernando do lado daquela janela. Ele tava na janela, né? Quando a Miss Lene não tá aqui, ele falou que ia ficar na janela. Só que tava um frio, gente. E essas janelas daqui é muito gelada. Aí eu falei, ah, não. Se eu não vou deixar o bichinho, não frio, né? Aí ele quis, né? E eu deixei ele ir pra beliche de cima. Porque é muito frio ali aquela parede, né? Tanto a do quarto deles quanto a minha, né? Então aí eu falei, não. Vai pra beliche de cima, né? Só que aí depois dessa ele vai voltar ali pra do lado da parede. Acho que mesmo quando a Miss Lene estiver aqui, eu não vou deixar ele na beliche de cima, não. Porque depois dessa eu fiquei com medo. Gente, foi um estrondo. E pior que eu já tava difícil pra eu dormir, né? Eu já não tinha conseguido dormir direito, né? De madrugada. Fui dormir lá pelas duas da manhã. Então duas e vinte. Quando eu pego no sono, só ouvi o estrondo e o bichinho gritando. Meu Deus, que susto. Quase que eu tive um troço. Graças a Deus foi só a boca, né? Não fui nada mais sério. Porque o Marcos também, Nick, não tava, né? Tava trabalhando. Então olha, foi um susto, né? Eu vou terminar aqui as coisas aqui de casa. Mais tarde eu acho que vai ter esse futebol dos meninos. O Davi saiu agora com o amigo dele. Então Samuel foi aqui brincar, acho que na casa dele. E... O Fernando tava jogando, né? Ai, vou assistir, vai. Sei. Vou assistir. Tá lá. Jogando no Facebook porque excluí todos os jogos deles do computador. Porque é impossível. Eu tenho que trabalhar. Ela tem que editar vídeo. E tava travando horrores. Tava travando horrores o computador. Tava sem condições. Aí eu falei, ah, não. Ou eu jogo esse computador na parede. Ou eu tive que tentar fazer alguma coisa. Pelo menos dá um pouquinho mais certo, né? Cuidar aqui das coisas. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Eu e o Davi, a gente foi ali, no mercado. Pra comprar açúcar que não tinha em casa. Comprar mistura também que não tinha. Aí eu mostrei pra vocês quando a gente tava subindo. Um cachorro que fica seguindo a gente, né? Na verdade, ele fica no condomínio rondando. O que eu decidi fazer? Eu gravei, tirei foto. Vou tentar arrumar alguém que queira, né? Cuidar. Porque ele, se tiver tomado banho, se tiver cuidado, é bonitinho até. Então vou ver se eu anuncio ele pra doação. Pra ver se alguém quer ele pra criar. E eu não tô levando nenhuma sacola. Porque o Davi, ele é o cavaleiro da casa também, né? Então ele já aprendeu. Ele leva a sacola sozinho. Sozinho. Não era? Aí ele quer levar a sacola sozinho. Aí eu deixo. Glória a Deus, que rapaz cavaleiro. Ajudando a mãe. Eu tô levando sacolas porque aqui é o que eu falo. Ele falou que ele leva sacolas porque aqui é mútuo. É isso aí. Aí eu vou anunciar o cachorro. Porque ele tá muito largado. Ele é bonitinho, né? Só ser bem cuidado. Que vira um ótimo filhote de família, né? Não sei. Provavelmente deve ter sumido porque é de raça. Opa! Vai! Vai entrar do Betuco. Vai! Vou ter pedido a desfriar dele. Vai dele! Sarou já, né, Fernando? É. Já sarou a boca, né? Já sarou a boca, né? Não. Não? Foi hoje que ele fez isso? Ele caiu da beliche. Hoje? Não sei a noite. Olha o meu... Olha o meu... Olha o meu... Toma! Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente vai almoçar hoje aqui, ó. Coloquei aqui tudo na mesa mesmo pra ficar tudo ok pra gente só se servir, né? Eu fiz aqui chips de batata doce. Fiz uma carne moída. Arroz, feijão. Bem basiquinho. Feijão rapidinho cozinhou, viu, gente? Depois eu mostro pra vocês. Foi o último que eu comprei nas compras do mês. E o suco de hoje vai ser groselha. E agora a gente vai comer. O amigo dos meninos também vai comer aqui hoje. Nós já acabamos... O nosso almoço já faz uma meia hora mais ou menos, né? Eu vim sentar um pouquinho aqui no sofá. Mexi um pouquinho no celular. Daqui a pouco eu tenho que editar vídeo também. Deixa eu comentar com vocês uma coisa engraçada. Esse amigo dos meninos que tava aqui hoje, né? Que almoçou com a gente. Ele é o mesmo que eu falei pra vocês. Que toda vez que ele vinha aqui, geralmente eu tinha... Brócolis, né? Que eu tinha feito brócolis e tal. E aí ele ficava... Ai, tia, mas eu não como. Tia, eu não gosto. Não sei o que essas coisas, né? E aí eu começava a fazer. Não, você vai comer. Você veio comer aqui, você vai comer. Eu não faço comida ruim, né? Você tem que comer. E aí, engraçado que hoje ele perguntou se não ia ter. Aí ele falou, acho que couve, não sei. Ele falou, tia, não vai ter o couve? Acho que era couve. Ele falou. Aí eu falei, o brócolis? Ele é. Eu falei, não, hoje não. Aí eu falei, você gosta de brócolis? Ele falou que gosta. Eu falei, ah, tá vendo? Você aprende, né? Aprende comer coisas boas, coisas saudáveis, né? Porque a gente também aprendeu, né? Eu também tive que aprender recentemente a comer. Quem já acompanha aqui no canal sabe, né? Que recentemente também que eu aprendi a comer brócolis. E amo hoje, né? Gosto muito já de comer brócolis. E aí eu achei engraçado. Falei, olha lá. Sem querer, né? Acabei ensinando o amigo das crianças também a se alimentar de maneira melhor. Aí hoje foi a batata doce, né? Não sei ainda comer ela cozida. Tive que fazer ela tirinhas mesmo, né? Mas é gostoso. Só que, né? Acaba tendo o óleo, né? Que não é muito bom, tá? Mas tá bom. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Agora eu não vou fazer mais nada agora não. Só daqui a pouco eu vou lá pro computador mesmo. Tem muita coisa pra fazer em casa, mas... Só que não. Eu vou ter que ir pro computador daqui a pouco pra editar vídeo. E eu quero ver se eu finalizo a cozinha pra conseguir dar continuação no restante pra casa, né? Porque minha cozinha não... Eu tenho muita coisa... Não tenho muita coisa pra fazer, na verdade. Eu tenho mais a lavadora lá na lavanderia. E só... Ah... É, e eu quero passar um pano também, uma limpeza por fora nos armários. Porque por dentro eu já tinha limpado, né? Que eu mostrei pra vocês no vídeo que vai hoje no canal. Então, era mais isso. É, e aí depois o chão, né? O chão não para, né? E tem roupa que eu também tenho que lavar. Mas não vou lavar agora. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de avaliar o vídeo aqui pra mim. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.